Olá, família Chut Chut Eu estou aqui a convite da Beta Eu estou aqui no meu próprio canal Kkk Eu estou aqui no meu próprio canal a convite da Beta Você sabe quem é a Beta? Eu te digo quem é a Beta A Beta é uma robozinha feminista Que está aí ajudando os feministas desse Brasilzão A entenderem mais sobre o feminismo e a agirem em cima do seu feminismo Porque ela fala assim Ó, está tendo uma vacinada aqui para não deixar passar uma lei que vai ser ruim para as mulheres Aí você fala, obrigada Beta, vou assinar Né? Amo E aí o que acontece é que muitas pessoas ficam com dúvidas sobre o feminismo E aí a Beta tira essas dúvidas porque você conversa com a Beta pelo Face Porque a gente chegou nesse nível de sofisticação E aí você faz as suas perguntas para a Beta e a Beta responde as perguntas na hora Só que tem umas perguntas que a Beta está com dificuldade de responder Porque não é um lugar de fala dela de robô Né? E aí ela chamou várias Youtubers para responder as perguntas Tem a Louie Ponto Tem a Tjecita É o Mader Várias categorias de feministas E aí Jout Jout entrou na jogada também Porque, né? Um aviso Para quem está vendo esse vídeo inteiro Porque esse vídeo vai ser dividido em partezinhas Porque se a pessoa perguntar só aquela coisa Ela vai ver se só aquela partezinha não vem, entendeu? Tem um negócio que é robô A gente não entende direito, mas é robô Mas quem for ver esse vídeo inteiro no meu canal Lembre-se que eu vou dar umas respostas Não tão profundas Dá para ir além em cada uma dessas perguntas Mas aí é um vídeo inteiro só para cada pergunta Então, tá? Perguntas básicas para quem está querendo entender agora rapidinho Alguns conceitos básicos de feminismo Então vamos lá Comecemos com as perguntas Pergunta número 1 Qual é a pergunta número 1? Ai meu Deus Como eu sei se eu sou feminista? Minha cara Você sabe se você é feminista da seguinte maneira Você viu um discurso da Chimamanda e ficou arrepiada? Já é um indício Geralmente, o que acontece é que as pessoas são feministas Mas elas não sabem que são feministas Aconteceu comigo, eu posso dizer Porque no início do meu canal Eu falava sobre as coisas que eu falava Que eu falo até hoje E aí as pessoas falavam Dizu, você é feminista E eu ficava tipo Não, para que bandeiras? Não precisa ter nomes as coisas E aí falaram Vai estudar querida Porque você é feminista sim E aí eu fui estudar E aí no que fui estudar Falei Olha, concordo com tudo Um jeito bom de você descobrir se você é feminista É você ir estudar sobre feminismo E chegar à conclusão rapidamente que você concorda com todas aquelas coisas Que as mulheres estão falando aí antes Você acha, por exemplo, que por você ser uma mulher Você é um pouquinho pior nas coisas do que os homens? Tipo, futebol Um pouquinho pior Matemática Um pouquinho pior Soldar objetos Um pouquinho pior Pregar um prego na parede Um pouquinho pior Dirigir Que raiva Pilotar avião Cadê minha amiga Luiza? Ser chefe Um pouquinho pior Se você não acredita que uma mulher só por ser mulher É um pouquinho pior nas coisas todas Meio caminhondado Se você acha que não tem nada que uma mulher não possa fazer tão bem quanto um homem Meio caminhondado também Uma vez que você acredita nessas coisas, as suas atitudes vão acontecer seguindo essa regra O feminismo é muito você agir em cima do que você acredita que é o correto para a sociedade Não tem que ser revoltada Mas uma vez que você começa a entender mais sobre o feminismo e entender as coisas que você tem feito até então Que você não precisava estar fazendo, ou as coisas que você tá sofrendo que você não precisava estar sofrendo Você fica um pouquinho revoltada assim Mas tem revoltas e revoltas Tem pessoas que vivem em situações que são muito revoltantes Então é natural que elas fiquem revoltadas em situações revoltantes E tem outras pessoas que tem o privilégio de não De poderem não ficar revoltadas porque não tem coisas tão revoltantes acontecendo Então quando você encontrar com uma feminista muito revoltada na rua Entenda que ela passou por coisas provavelmente que você não passou Que talvez se você tivesse passado você também estaria um pouquinho revoltada, sabe? TAM 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 Homem pode ser feminista? Que questão, não é mesmo? O que acontece é o seguinte Se a gente quiser que rapazes e mulheres vivam em perfeita harmonia na sociedade Nós vamos precisar que os rapazes entrem na jogada Só que dependendo do lugar do mundo que você tá As pessoas recebem homens serem feministas de um jeito ou de outro No Brasil a gente não gosta muito Porque a gente fala que é roubar o lugar de fala Que o homem não pode ser feminista, ele tem que ser pró-feminismo Existe essa corrente Mas também existe a corrente de Não, é todo mundo feminista, vamos todo mundo junto Por exemplo, na Índia Na Índia as mulheres que são feministas reconhecem os homens que são pró-feministas Como feministas também Mas acontece às vezes de alguns rapazes usarem o feminismo para o seu bel prazer Que é uma coisa nada feminista da parte deles Então algumas pessoas ficam com uma certa birra dos meninos chegarem e falarem Eu sou super feminista, vamos transar comigo que eu sou super feminista? Então tem essas questões Mas o feminismo não é sobre o homem serem feministas ou não Então se um cara tá com dificuldade de saber se ele pode ser feminista Não, fala querido, então não é sobre você a causa Então não importa muito agora Como que a gente vai te chamar O importante é você fazer as coisas direitinho Pra ajudar a galera aqui Porque a gente tá precisando de uma ajuda Que questão, não é mesmo? Internet é um lugar ótimo Para mulheres se unirem E falar tipo, ah eu tenho essa questão Na minha vida, ah eu também Vamos fazer um grupo no Facebook E falar mais sobre isso E a gente se apoia e se ama E é maravilhoso E coisas acontecem tipo As pessoas se organizam na internet Pra fazer passeatas Ou senão pra lançar uma hashtag Que vai denunciar homens que tem sido abusivos É ótimo pra essas coisas Porque isso começa na internet e vai pro mundo E aí sai nos jornais E vira passeata na rua É ótimo pra gente se organizar e se unir Não é muito ótimo no sentido de Quando a gente se une E vem uma galera querer derrubar a gente E aí tem um ódio que fica ali Assim, rondando esses grupos Que não é muito bom isso né? Porque primeiro que assusta, segundo que ódio E também tem aquele caso Do, do, de em que patamar Do feminismo você chegou E aí a galera que tá lá em cima Sabendo tudo sobre feminismo Olha uma galera que tá chegando agora E que tá falando umas merda ainda E aí fala tipo Isso não é feminista, eu sou parte E fica uma guerra entre feministas Que fica tipo Eu sei mais do que isso sobre você E aí eu vou te esculachar Ao invés de te ajudar a chegar aqui em cima Isso acontece as vezes Mas assim O ideal é ser usado para Unir e agregar E, 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 e Acalmar E... Quem tem medo do feminismo É quem não entendeu o feminismo Ou quem entendeu o feminismo E viu que vai perder privilégios É triste que isso seja uma pergunta Que chateação Temos um problema que é o seguinte As mulheres não estão gozando Elas não estão gozando Elas estão morrendo Velhas Sem nunca ter gozado Não é assim que funciona Porque os nossos corpinhos todos Eles são gozantes E aí se eles não estão gozando Tem várias questões Primeiro que uma mulher pode Se fazer gozar Só que ela desde cedo aprende que não Porque ela não pode ficar tocando na xereca Não pode ficar mexendo na xereca Xereca é suja, fede Não é pra botar a mão, safada E aí a gente não bota a mão na nossa xereca E aí a gente não sabe se fazer gozar E aí a gente chega E conhece rapazes, né? Se a gente for hétero A gente conhece Ou bi também, né? Enfim E aí a gente conhece rapazes E aí os rapazes chegam numa... Eles viram um filme pornô Foi assim que eles fizeram a graduação deles no sexo Eles viram um filme pornô Que não retrata a realidade E aí eles chegam com uma ideia de sexo Que não faz o menor sentido E aí eles também não tão muito preocupados em fazer aquela mulher gozar Eles tão preocupados em eles gozarem E de um jeito nada a ver E aí o que acontece é que o prazer da mulher é colocado em última instância Por ela e por ele E ela às vezes nem sabe que ela pode exigir mais que isso Então assim, as mulheres amam transar Só que pra você amar transar Você tem que transar direito E aí pra você transar direito Você tem que saber que você pode transar direito Que você tem esse direito de transar direito A não ser que você seja uma mulher que não goste de transar Que elas existem também Mas aí não é porque elas tiveram uma experiência ruim E aí não gostaram de transar É só porque elas não gostam de transar mesmo Se você não gosta de transar porque você só teve experiências ruins De repente você gosta de transar sim Só que falta você ter uma experiência maravilhosa Faz assim Você tem que sair do sexo se sentindo satisfeita Gostosa E um pouquinho cansada Se você sair se sentindo suja Estranha Um pouquinho tristinha Não tá fazendo direito isso Tem que arranjar outro parceiro ou outra parceira Também procurar se conhecer pra você saber as coisas que você gosta Você falar pra pessoa com quem você tá transando Ó eu gosto que você bote a língua no meu dedão do pé É lá que eu gosto E aí você... Tadã Encaminha a pessoa pro seu dedão do pé Encaminha a pessoa pros seus lugarzinhos preferidos Mas antes, conheça o osso Música Não Não odeiam todas Algumas odeiam Mas mais uma vez Às vezes é compreensível Porque você que viveu numa família feliz Seu pai te deu um presente de Natal Eles tomaram café da manhã juntos todos os dias do ano E ele tem um apelido carinhoso pra você Você... é difícil você odiar um homem Tem mulheres que foram estupradas pelos seus pais todos os dias Inclusive no Natal Então aí pra essas mulheres eu acho que a gente... tudo bem elas odiarem um pouquinho os homens né? Porque... trauma E tiveram um processo ruim que envolvia homens todas as vezes Então... Mas não, mas não são todas as feministas que passaram por isso E não são todas as feministas que odeiam homens Tem algumas mulheres que odeiam homens, sim Mas tem outras mulheres que não odeiam Às vezes até casam com eles Transam Tem filho Namoram São amigas dos homens Eu tenho vários amigos homens Adoro eles Alguns deles Nem todos eu gosto Mas tem vários que eu gosto Música Existem duas categorias de homens que são especialmente complicadas Que elas podem vir combinadas Ou pode vir só um ou só o outro Uma dessas é o interrompômen E a outra é o explicômen O interrompômen é aquele homem que ele não faz questão de você terminar o que você tá falando Não importa muito o que você tá falando Porque lembra? Você é uma mulher Então você provavelmente é um pouquinho inferior a ele em vários sentidos Em todos os sentidos Então o que você tá falando não interessa muito Porque você é inferior É ruim É... não entende Não é inteligente como ele Então ele vai te interromper Porque você provavelmente tá falando de uma maneira burra pra ele E aí esse é o interrompômen Ele te interrompe enquanto você tá falando Independente do que você tá falando É numa reunião? Ele te interrompe É na frente do seu chefe? Ele te interrompe Ele é o seu chefe? Te interrompe também Ele é seu estagiário? Também te interrompe Ele é um interrompômen E aí tem um explicômen Que ele... Às vezes ele é um interrompômen também Porque às vezes ele te interrompe pra te explicar um negócio que ele acha que você não sabe muito bem Mas nem sempre Às vezes ele te espera terminar E aí depois ele não escuta o que você falou e fala assim Não, você não entendeu É o seguinte E provavelmente ele tá falando alguma coisa que você já falou Acabou Aaaaaaah Aaaaaaah Mas nada tema Porque essas respostas todas estão aqui E se você tiver uma dúvida específica que seja alguma dessas Ou alguém que você conhece tiver uma dúvida dessas específicas Fala pra eu falar com a Beta Que a Beta vai te dar um trecho desse vídeo como resposta O link é facebook.com.beta.feminista E aí chama ela no inbox Que ela responde tudo Ela é ótima Responde na hora Comigo seria muito mais difícil Porque eu jamais ia responder Eu ia responder só dois meses depois Porque eu sou muito ruim em responder as coisas Na hora assim, já perdi várias amizades Mentira Só duas Uma Duas E três Um beijo Um beijo Um beijo Um beijão Uma Um beijo Um beijo Um beijo